Oi, meu nome é Eros Fontoura, estou aqui na terceira conferência nacional de cultura em Brasília. Vim como um delegado representando a religião dos lençóis maranhenses, nossa terra do Maranhão. E vim representando essa área bonita que nós temos, que nós somos, para trazer propostas, para avaliar outras também dos nossos companheiros, enfim, participar, fazer cultura, fazer valer, entender, aprender, quem sabe ensinar um pouquinho também, mas mais aprender, sem dúvida. E a nossa cultura nessa região, claro, precisa de bastante incentivo, digamos assim, por conta da diversidade, por conta do tamanho que é tudo isso. Isso é algo muito grande nessa região, que precisa de um apoio, um reconhecimento e um amor, uma consideração maior ainda. E para isso a gente tem que entender mais sobre cultura e colocar mais alma, mais coração, pensar em todos que estão ali há séculos, tentando revitalizar o que é nosso, dos nossos antepassados, que são simples, que são gente trabalhadora, que são remanescentes quilombolas, que são indígenas, que são ribeirinhos, que são marisqueiros, enfim, tudo isso faz parte do nosso patrimônio cultural. Obrigado.